É, mas a verdade é que o tenho que fazer, o tenho que seguir a ultrapassar, tal como os seus adversários no mesmo grupo já o fizeram. A equipa de Andorra está agora com novos jogadores. Estão a escura e Jonas à espera para entrar no que só agora acontece. Capucho. Fazer o centro e o cabeceamento para o golo. João Pinto faz finalmente o primeiro. Atenção de Andorra viu rapidamente e acaba por colocar o Nuno Gomes em campo. Ao perfigo. Está bem, Figo. A colocar o Nuno Gomes, Pauleta pode marcar e a bola para dentro. É o golo. Pauleta faz o segundo depois de uma grande jogada de Figo. Golos de Nuno Gomes e Pauleta. Houve tantos abraços dentro do campo como aqui também no banco. Agora pode ser o terceiro. Capucho em excelente posição. A defesa de novo Capucho. Nuno Gomes. E a bola a passar para Badalinha. Aí está o terceiro. Toda a gente fica parada, mas a bola... Bom, 41 minutos na primeira parte em Lérida. Portugal vence por 3 a 0. E após o terceiro golo, o Oliveira olhou para Luís Fico, pescou-lhe o olho e disse mais rápido ainda. E o cabeceamento agora para o golo de Andorra. Jonas a surgir ali, perfeitamente à vontade. O Alias foi para o Holanda, até 5-0. Trompinto. Portanto, deu muito trabalho à seleção francesa, se bem se recordem. Capucho a ganhar. Colocaram ali para o golo. Nuno Gomes. Faz o terceiro para a sua conta pessoal. Ali a juntar-se aquele grupinho que vai ali a poupar Luís Fico. Fico a colocar na área. Bola a sobrar para Sérgio Conceição. Ganha espaço ali para o remate. Luís Jorge. Ferechou. Luís Jorge pode marcar. Pode fazer o quinto. Aí está. Mais um para Portugal. Luís Jorge. Faz o quinto golo da seleção. Ainda um para França. Senhor. Frenchot. Petit. Sérgio. Ainda Sérgio Conceição. Agora com o Nuno Gomes, Sérgio É fazer o bolo Aí está o bolo de Portugal 6 a 1 Sérgio Conceição Depois da obtenção desse primeiro golo e depois, enfim, tudo se tornou fácil até ao final da primeira parte Esta segunda, apenas um golo que me parece manifestamente pouco E aí está! Nuno Gomes faz mais um partido para a equipa portuguesa E aí está!